Salve minha família, tudo bom com vocês? Tudo bom? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de tudo quero agradecer a Deus e a vocês por mais esse comparecimento aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, te convido a fazer parte da família, por favor, deixa o seu like, não custa nada. Se inscrever também não custa nada e comentar melhor ainda. Bom, família, sem mais delongas, tá? A gente vai comer hoje um arroz, feito na hora, purezinho também feito na hora, batata de ambalha. Quem tá com saudade da batata de ambalha? É muito bom. Estamos dizendo que dois tipos de batata, né? Deu ter ideia de vídeo. Então compartilha, aprecia aí, use o fone do seu vídeo pra ficar melhor, tá bom? Vamos fazer nossa oração, agradecer a Deus e tá dando esse prato. Senhor Deus, Pai amado, permita assim onde tá na tua presença. Quero te agradecer, meu Deus, por tudo. Eu só posso abençoar cada um que tá aqui e os novos inscritos que estão por vir. Não deixe o alimento da mesa de ninguém, mas eu te agradeço. Amém. Amém. Da lida da lacada. Salivão. Amém. Amém. eu vou fazer o que eu vou fazer eu vou fazer o que eu vou fazer eu vou fazer Muito bom. 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 Muito bom.